Música O apiei que o filho falou Me deixou com a mão na dor Quando olhei pro seu cumbum Parecia rabicó Ele era um cãozinho Três pernas cotó Se sentia tão sozinho O cachorro rabicó O cachorro rabicó O cachorro rabicó Ele tem rabo e corpo E uma perna só O cachorro rabicó O cachorro rabicó Ele tem rabo e corpo E uma perna só Minha sanfona tem pole Parece um cão que não late Chacaré de casco pole Como chocolate Meu pole da sua folha Ele saiu só de acorde Não há nada mais cotó O cachorro rabicó O cachorro rabicó O cachorro rabicó Ele tem rabo e corpo E uma perna só O cachorro rabicó O cachorro rabicó O cachorro rabicó O cachorro rabicó Ele tem rabo e corpo E uma perna só E uma perna só Obrigado.